TV Artilheiro, Copa do Brasil O time onde você já vestiu a camisa Júnior, boa noite Boa noite, boa noite, obrigado Tive uma felicidade muito grande em 2009, quando eu passei pelo ferroviário E eu espero que Deus possa me abençoar para que eu possa viver ainda coisas bem melhores Muitos anos do futebol da Bulgária, 7 anos Júnior Isso, ia fazer 7 anos agora, há 3 meses ia fazer 7 anos Também foi onde fui muito feliz Conquistei 6 títulos, alguns outros da Copa Consegui jogar a Liga Europa, Champions League Então foi um momento ímpar na minha vida Você estava pensando até em ser selecionado para o futebol da Bulgária? É isso que você tem dupla nacionalidade? É, realmente foi citado, apareceu essa possibilidade Mas por alguns problemas até pessoais, acabou não acontecendo Mas eu acredito que não aconteceu porque Deus não quis, não era para acontecer E é isso, bola, vida que segue Você me lembro bem, jogava Quixadá, Horizonte, jogou Ferroviário, jogou Bragantino de São Paulo e foi para o futebol da Bulgária Você era um meio atacante, como é que você está atuando agora, Júnior? Isso, na verdade eu estava atuando como centroavante Um pouco diferente do que o brasileiro é acostumado, como jogador grande Eu jogava no meio dos zagueiros com movimentação, saindo e tal E eu aprendi a jogar assim no Bragantino Hoje eu posso jogar em qualquer... posso tanto do lado como do outro Como centroavante, como de meia Graças a Deus, eu fui abençoado com um dom muito grande Jan, como é que está a tua condição física e quanto você já pode estrear com a camisa do Ferroviário? Cara, eu estou praticamente 95% que eu estava fazendo a pré-temporada lá em Alagoinhas, na Bahia Junto com o grupo lá E estava no final de... na última semana para terminar a pré-temporada E se precisar eu estou pronto para estrear Minha principal característica é a velocidade, fazer jogada de fundo Eu sou atacante bem rápido E se cair dentro da área, fazer gol TV Artilheiro